Se você se interessa por Jung, seja você psicólogo ou de outra área, você é muito bem-vindo para estudar conosco o pensamento de Jung no nosso módulo 1, que começa agora em agosto. São três módulos, você pode fazer o 1 e está livre para se inscrever no 2 e depois do 3. Se você quiser fazer mais alguma pergunta ou se inscrever, mande um e-mail para nós, centro.jungiano.com. Te vejo em agosto. Tchau.